Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E esse, meu camaradinha, é mais um Gordzilla Birita. Hoje é mais uma sexta-feira e você vai sair na balada e tá aí meio desanimado. Não tá funcionando direito, né? Tá meio estressado. Pelo menos a desculpa é essa. E aí você não quer usar aqueles remedinhos pra te darem um gás? Fazer o quê, né? Tem remédio bom no mercado. Se você quiser saber a marca ou o nome, me manda mensagem que eu conheço uns aí que funcionam bem, viu? Mas se você não quiser usar, o Gordzilla vai te ensinar a fazer uma birita que vai te dar uma turbinada pra você que tá meio pra baixo. Entendeu a referência? Então vem com o Gordzilla, que você não repete direito. Pra receita de hoje, você vai precisar de catuaba. E meu amigo, usa essa marca aqui. Catuaba selvagem, que é a melhor catuaba. Tem catuaba mais barata? Tem catuaba mais barata, mas não é boa não. Catuaba selvagem. Ó, ó o merchan aqui de graça. Tô doido pra experimentar aquela catuaba com açaí, hein? Você podia mandar pro Gordzilla aqui pra gente fazer umas receitas e já funcionava. Você vai precisar de quatro paçocas tipo rolha. Você vai usar três pra receita. Três nós vamos misturar aqui. E uma você separa, que eu já vou mostrar porquê. E um punhadinho de amendoim torrado sem sal. Pode tá com a pele, não tem problema nenhum, mas tem que tá torrado. E você vai precisar também de leite condensado da marca que você quiser. Vamos lá, meu amigo. Vou usar um mixer. Se você não tiver um mixer, você pode usar seu liquidificador. Batedeira. Você usa o que você quiser. Se quiser bater na mão, bate também que dá certo. Pega três paçoquinhas e... Pra dentro do nosso potinho. É que só você bater, ela vai desfazer. Quantidade de amendoim aí. Nossa, punhadinha de amendoim. Tudo pra dentro. Do nosso recipiente. Catuaba. Três dozinhas de catuaba. Você quer mais energia do que isso aqui, meu amigo? Só garanta que você vai sair depois. Você vai ter como gastar essa energia. Porque se não, depois, meu amigo, haja, viu? Haja. E uma dose de leite condensado pra dar um grau. Olha isso daqui. Tem como ficar ruim? Não tem bom pro carro, hein? É bicha. E agora, fazer barulho. A receita está praticamente pronta. Agora, isso aqui você reserva por um minutinho. Segura aqui a paçoquinha de lado. Pega o próprio pratinho que você usou. Despeja um pouquinho dessa catuaba. Não, a gordzila está louca. Vai beber no prato? Meu amigo, se não tiver copo, a gente bebe no prato. Pega o copo que você vai usar. E molha a borda do copo. E esfarela essa paçoca aqui dentro desse copo, ou em outro prato, ou em outro prato. E você vai fazer uma bordinha de paçoca. É só pra dar um charme. Pra dar um charme no groto da borda do copo. Eu errei. Nem tudo dá certo na nossa vida. Então, não tem frescura, não tem enfeite. Dá uma olhada. Esse aqui, meu amigo. Vou dar uma queimada na largura. É a carga rápida da balada do gordzila. E o gordzila, meu amigo. Na real, não poderia nem estar tomando isso daqui. Eu estou tomando um antibiótico. Mas o que eu não faço por vocês? Meus seguidores. Meus inscritos. Então, eu me sinto no dever de experimentar a receita que eu estou trazendo pra vocês. Então, vamos experimentar a carga rápida que eu estou salivando, meu camarada. Animal. Animal. Não fica forte. Saboroso. Mas, de novo. Vai devagar. Fica meio docinho. E, meu amigo. Coisa doce. Você sabe que deve bater e dar uma porrada. Toma uma. Toma duas. E aproveita o poça. Aproveita o efeito. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Se você é menor de idade, não beba. E se beber, não dirija. Então, cuide da sua vida e da vida dos outros. E vem com o gordzila. Você não repete. E aí